Música Morici, duas perguntas. Primeira, por favor. Quando tem essa história de muita gente que pode sair, surge pelo menos esse comentário de que o Diego pode voltar. Como é que você recebe essa notícia e até que ponto seria importante ir para o time do Santos? Essa é a primeira, depois te faço a segunda. Eu acho que é importante porque já nasceu aqui, jogou aqui, é o caso do Elano que voltou, o Léo que voltou. Isso é importante porque sente um pouco mais a camisa, sente um pouco mais a torcida, isso aí é muito importante. E o Diego é, além de tudo ser um grande jogador, é da casa, isso é faceito bastante. A outra, saiu da boca do presidente ainda no começo da Libertadores, de que o Robinho estava em negociações com ele, que seria um presente para jogar o ano do centenário. Que o próprio Robinho estava se empenhando para que isso acontecesse. Isso aí é uma coisa até mais palpável. Esse retorno do Robinho, na mesma linha do Diego? É, outro craque que já voltou, já voltou uma vez e mostrou realmente que gosta de jogar no Santos. Eu acho que essa volta dele jogou muito mais do que ele jogou no Mila e no Manchester City, jogou muito mais, porque é casadeiro, o cara se sente bem. Então, se voltar, realmente vai ser muito legal, porque é um ano importante para o Santos. Merci. Aqui atrás. Você já chegou a conversar com o Neymar sobre a importância dele ficar aqui, pelo menos até o Mundial. O presidente ontem disse que o Santos recebeu cinco sondagens ou propostas de clubes europeus dispostos a pagar a multa por ele. e disse que ele, a decisão é dele. Você chegou a conversar com ele sobre isso? É que não deu tempo, né, porque acabou o jogo na quarta-feira e eles vieram aqui para a festa, na Vila, e eu fui lá para a minha casa descansar, que estava precisando, e não conversei mais com ele. No dia seguinte, ele foi embora. Eu só conversei ali na entrevista coletiva, que eu dei boa sorte para ele, que tomara que eles ganham a Copa América, que é importante para todo mundo. Mas não conversei. Realmente não conversei. Para mim, claro, se for pedir a minha opinião em relação ao que ele deve fazer, eu dou a minha opinião, como já falei aqui. Mas, se depender das pessoas que dirigem a carreira dele, é eles que têm que decidir. Mas não cheguei a conversar com eles, não. Muricy, ainda sobre o Neymar, você falou que teve reuniões, está tendo reuniões com a diretoria. O que a diretoria passou para você em relação ao Neymar? Porque, ano passado, conseguiu cobrir a proposta do Chelsea, o Neymar permaneceu, só que ontem, pela primeira vez, o presidente mostrou que não depende mais dele. Se o Neymar quiser ir embora, não tem como segurar. Foi otimista? O que a diretoria tem passado que vai ser difícil manter o Neymar? Como tem sido essa conversa? Bom, a dificuldade que a gente está encontrando também é que eles não estão aqui. Essa também é uma dificuldade muito grande, porque estando aqui é mais fácil para a gente comunicar, conversar com eles, olhar na cara do jogador para ver o que ele sente, para ver o que ele pensa no futuro. Essa é uma grande dificuldade, porque, se você vai conversar com as pessoas, que tomam conta da carreira deles, é outro tipo de pessoa, é outro tipo de foco. Então, é difícil falar das pessoas quando elas não estão aqui. Então, se a gente tivesse a felicidade de estar com eles para conversar, para explicar e para dar uma opinião, eu acho que ajudaria, mas não dá, porque eles estão na seleção, e a gente vai ter que esperar a volta deles para definir isso. Maurício, nesse tempo que você teve contato com o Neymar, você já deu para perceber se ele já é um jogador pronto para jogar nos grandes clubes europeus? E se não há o risco, por exemplo, de ele pegar para um clube da Inglaterra e sofrer demais com aquele tipo de marcação, e ele pegar e ter um decréscimo na sua carreira? Essa é uma preocupação, essa é uma opinião que eu tenho em relação a isso. Eu acho que, por exemplo, é o que estão dizendo do Real Madrid, por exemplo, que é um time totalmente tático. Eu não sei como ele ia encaixar num time desse tipo de pensamento, que é o que joga o Real Madrid. Não sei se ele iria se sentir bem, não sei se ele iria ter essa liberdade que ele tem aqui, porque lá a mentalidade é essa. Então, eu tenho um pouco de dúvida em relação aos times que ele pode escolher. Em inglês, como você falou, é um futebol duro, muita pancada, muita marcação. Claro que ele é um craque e tudo mais, a gente tem que tomar cuidado com a carreira desse jogador. Então, eu acho, sinceramente, isso é uma opinião minha, não estou influindo em nada, mas eu acho que ele deveria ficar até depois da Copa do Mundo. Maurício, você até estava falando dos jogos que o Santos está tentando adiar, e a CBF praticamente adiou o jogo contra o Fluminense, mas a diretoria do Fluminense disse que vai até o fim para tentar reverter esta situação. Você que conquistou o título brasileiro lá, teve uma boa passagem lá, se surpreendeu com esse tipo de comportamento? Não, eu acho que eles estão no direito deles. Eu acho que se eu estivesse do outro lado, também faria o mesmo, porque não vai pegar nosso time em completo. Então, eu acho que eles estão fazendo o correto, porque é isso, nosso time está muito desfalcado. E, para o nosso lado, a gente tem que ver o que é bom para o Santos. Mas, com certeza, eles estão fazendo o correto, porque pegaria a gente um pouco desfalcado. Muricy, nas imagens da conquista da Libertadores, para mim, particularmente, uma chamou muita atenção, que é o momento que você sai do banco, depois da conquista, para procurar os seus filhos. E aí você encontra o Muricy Júnior ali no Alambrado, ele chorando com a sua conquista, com a camisa do Santos, você vai até ele, também fica emocionado e começa a conversar com ele, porque ele não dava para abraçar. Como é que foi esse contato com a sua família, essa comemoração com a sua família? E o que me chamou a atenção na sua coletiva, depois do jogo, a gente perguntava aqui para você – Muricy, esse vai ser um título diferente? E você, evidentemente, falava – não, vai ser um título como o… vou comemorar como qualquer outro título. E, depois da entrevista, você falou – olha, muita gente merece esse título, mas eu mereço muito também esse título. Você estava realmente correndo atrás desse título? Ele foi diferente para você? Não, volto a repetir, foi importante, como os demais, é que estou em uma fase da minha vida um pouco mais tranquila, tanto é que eu fui para a minha casa e lá para a Ibiúna e não fui festejar, estou muito tranquilo em relação a isso. agora, o que eu sinto é isso, é que você, pelo que é o futebol brasileiro, pelo que é as cobranças, pelo que as pessoas pensam do futebol, não adianta, se você pegar meu currículo, já ganhei em todos os lugares. Mas é assim, as pessoas, a cobrança é sempre em cima de uma outra coisa que eu não ganhei. Então, a Libertadores, porque estava um negócio muito chato, como às vezes a gente não tinha assunto aqui, não é perguntinha de sempre, então a gente ficava sem esse assunto, aí, de repente, o cara que tem ali os dados ali, que é o rei dos dados ali, ele... é, e o mata-mata, você lembra de sempre, que é um negócio chato para caramba. Então, agora, você tem que criar outro tipo, de pegadinha, sei lá, o que vai acontecer agora, tem que ganhar um torneio do mundo lá, não sei onde, que eles vão inventar. Então, é isso, a gente, no Brasil, a gente tem que estar provando toda hora as coisas, não é? Para mim, não sei, eu sou um dos caras mais cobrados que tem no Brasil, sou eu, por incrível que pareça, já ganhei, hein, cara? Ganhei para caramba e continuo sendo cobrado. Mas, acho que é bom também, porque faz com que eu trabalhe mais, queira ganhar. Então, se a cultura nossa era isso, de que eu tinha que ganhar esse título, porque você sempre tem que estar provando alguma coisa, então foi legal, foi legal, mas foi o título que, nos outros que eu ganhei, eu festejei muito mais do que esse, porque agora eu estou um pouco mais calmo, mais calmo, mais concentrado, mais, acho que mais experiente, mas realmente, para a minha carreira, para o meu currículo, foi importante. O que eu construí isso? Ah, isso aí foi, sério, a emoção maior foi essa, eu não, volto a repetir, eu estou me controlando muito em relação à emoção, porque é perigoso, mas, esse foi o mais, o que mais me tocou, realmente, me cheguei às lágrimas, porque são filhos, e eles torcem demais para o pai, porque eles são cobrados também, por isso que quando, agora, graças a Deus, mudou um pouco as pessoas que trabalham na empresa, na imprensa, às vezes, exagerar um pouco em cima de um treinador, em cima de um jogador, porque as pessoas têm que saber que eles vão na escola, que os filhos, que a minha esposa vai no cabeleireiro, vai no supermercado, entendeu? Então, mudou um pouco o tratamento da imprensa com as pessoas, eles estão tomando mais cuidado, em vez de, quando vai analisar um profissional, eles analisam dentro de uma técnica melhor que antigamente, que, se chegavam na escola, os caras chamavam, pô, seu pai é burro, seu pai é um idiota, pô, o cara, esse cara é errado, toda hora. Então, sabe, essas coisas. Então, eles sofrem para caramba também com essa cobrança, né? Então, por isso que eles ficaram super contentes, porque eles sabem a agonia que eu tenho, sabem o que eu trabalho, né? Minha esposa mesmo falou, pô, você tem razão com o que você falou, né? Eu não fui arrogante em nada, não quis trazer nada para mim, as coisas, porque eu não sou assim, você me conhece, né? Mas você tinha um cara que merecia, igual a minha esposa falou, você tinha um cara que merecia, eu sei porque eu vivo com você, eu sei o que você trabalha, é o que você sente, se tinha um cara que merecia, era você.